Vou borrar seu batom Hoje é só eu e você debaixo do entretom Gêmeo que eu quero ouvir você chamar meu nome Chamar meu nome Baby, alma e do sol Revirando seus olhos, olha pro dois, diz que tá bom Te deixo na vibe, fica suave, trouxe xandão Um brinde ao nosso romance, dizendo ser só mais um lance batido Lá na frente nós assumimos, mas a gente soube manter o sigilo Sei que não quer compromisso, não Não quer correr o risco de se apegar Não quer correr o perigo de se apaixonar Calma baby, fecha os olhos, me deixa te tocar Te fazer delirar Eu sei que tá difícil E realmente é complicado criar sentimentos pra alguém agora Depois de tantas decepções, eu entendo você, mas a culpa disso não foi sua e nem minha E já que sua culpa se terminou, agora eu vou Vou borrar seu batom Hoje é só eu e você debaixo do entretom Chame que eu quero ouvir você chamar meu nome Chamar meu nome Baby, alma e do sol Revirando seus olhos, olha pro dois, diz que tá bom Te deixo na vibe, fica suave, trouxe xandão Um brinde ao nosso romance, dizendo ser só mais um lance batido Lá na frente nós assumimos, mas a gente soube manter o sigilo Sei que não quer compromisso, não Não quer correr o risco de se apegar Não quer correr o perigo de se apaixonar Calma baby, fecha os olhos, me deixa te tocar Te fazer delirar Vou borrar seu batom Hoje é só eu e você debaixo do entretom Dime que eu quero ouvir você chamar meu nome Chama meu nome Chama meu nome Eu dou minha voz